Jamil Chahad já está na linha com a gente. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Nosso assunto hoje, Jamil, uma pressão forte que o Brasil vem sofrendo, especialmente de diplomatas americanos e britânicos, para mudar de posição em relação a Moscou, a Vladimir Putin. Uma vez que no começo, logo após a guerra, o Brasil acompanhou a posição ocidental de condenar a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas depois o Brasil decidiu se abster das votações mais importantes. Então agora tem uma pressão para que isso mude. É, Adriana, o Brasil, o governo do Brasil está sendo alvo de uma intensa pressão. Essa pressão vem, como você colocou, dos americanos e dos britânicos, mas também dos outros países, eu diria, das outras potências ocidentais. Vamos só entender o que é que está acontecendo. Existe uma tentativa justamente de Europa e Estados Unidos para cancelar diplomaticamente a Rússia. Esse é o objetivo. Tem um objetivo econômico e financeiro que a gente sabe muito bem como funciona, sanções, tanto na área comercial como na área, inclusive, financeira, bancos, etc. Mas o que justamente os americanos e os britânicos querem é que o Brasil comece a acompanhar também na votação no que se refere ao isolamento diplomático da Rússia. Como você citou, o Brasil acabou optando, nas últimas votações, pela abstenção. O que, de fato, para a Rússia é um alívio. Porque, de fato, o governo russo pode voltar para casa e dizer olha, nós não estamos isolados. Nós, de fato, temos a pressão de americanos e europeus, mas tem aqueles que não estão aderindo a essa pressão. Entre eles, China, Índia e o Brasil, que fica no Ocidente. Então, é uma arma, é uma cartada que a Rússia está dando, usando justamente o Brasil para mostrar para a sua população local que, olha, fiquem tranquilos, tem gente do nosso lado. Não é exatamente assim, a gente sabe disso. Mas é justamente essa manipulação da posição brasileira que preocupa o Ocidente. Por quê? Porque enquanto houver algum canal para escapar das sanções, para escapar do isolamento, Putin vai poder manter a sua narrativa de que a guerra vale a pena, ou a operação especial vale a pena. E que, claro, isso dá sobrevida ao regime e ao próprio conflito militar. Isso, claro, é a visão dos americanos e europeus. Agora, qual a visão do Itamaraty? O Itamaraty diz o seguinte, quanto mais isolada a Rússia, menor a capacidade de negociar um acordo de paz justamente com a Rússia. Não haverá um acordo de paz sem a Rússia. Agora, se você isola, se você coloca num canto, basicamente depois não tem como conversar. Difícil, neste momento, a gente dizer, olha, essa visão prevalece. Mas a verdade é que o governo brasileiro está sendo algo de intensa pressão, Adriana. E isso em muitas esferas, né, Jamil? Não só dentro da Comissão de Direitos Humanos, da ONU, mas na Organização Mundial de Saúde também. Em várias esferas, em vários níveis da ONU, isso está sendo discutido. Muitos. Na verdade, em todos os níveis. Na OIT, Organização Internacional do Trabalho, na Unesco, no Conselho de Direitos Humanos. A Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos sem o voto do Brasil. O Brasil não votou pela suspensão da Rússia. E o próximo grande capítulo é a OMS. Imagine só a própria OMS que nós falamos aqui nos últimos dois anos, justamente por conta da pandemia. Existia um esforço muito grande para que a Rússia fosse suspensa da OMS. Hoje, durante o dia, isso foi modificado. Modificado porque o Ocidente entendeu que não tinha os votos necessários para suspender a Rússia. E o Ocidente, basicamente as potências ocidentais, apresentaram uma nova resolução falando outra coisa. Em vez de suspensão, vamos fechar o escritório na Rússia, vamos interromper a cooperação técnica com a Rússia. Esse vai ser o projeto e, mais uma vez, vai ter de ser votado com Marcelo Queiroga em Genebra, em duas semanas, para votar essa resolução. Vamos ver como o Brasil vai votar depois de tanta pressão. Tá certo, Jamil. Muito obrigada pelas suas informações. Contamos com você aqui amanhã novamente, viu? Grande abraço. Um abraço a todos. Valeu, Jamil. Obrigada.